Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Leandro Zombie, e vocês estão na final do torneio. Que maravilha, agora é final, Zombie. Tem que falar com o Biquinho, Paulo, que é pra vocês, é que maravilha. Olha aí, a gente aprende uma coisa nova a cada dia, e hoje eu tô aprendendo muito, grande final. Quem são os finalistas, Zombie? Os finalistas são o nosso querido Hélio e o nosso querido Rodolfo. Aí sim, com direito a vídeo, hein? É muita tecnologia, obrigado aí ao Ítalo, que ajudou a gente nessa parte gráfica. Obrigado aí ao Carnavale, que ajudou a gente a montar a tabela. Obrigado ao Jean, que fez as imagens de divulgação. Obrigado ao Leandro Zombie, que tá aqui, narrando com a gente. Obrigado ao Luiz Francisco, que preparou o site. Obrigado ao Pedine, que tá organizando tudo aí pra nós. Nos bastidores, agora sim, agora entram dois, e sai somente um campeão. Agora é a cúpula do trovão, hein, Paulo? É isso aí, hein? Olha, tem que criar um torneio chamado a cúpula do trovão. Vamos escolher o jogo, hein? Exatamente, hein? Dois homens entram, um homem sai. É isso aí. É, Highlander, só pode haver um. Vamos pra partida? Vamos pra partida, e o Joãozinho mandou uma mensagem, eu quero o Comic Hunter dos X-Men, e eu digo, porra, eu também quero. É todo mundo, né? O que que acontece, João? Exatamente. A licença que a Bucaneiros pegou junto à Marvel, ela era os Vingadores, Quarteto Fantástico, Demolidora, etc. Não incluía, Quarteto Fantástico não, corrigindo. Não incluía Quarteto Fantástico nem X-Men. Da mesma maneira que o Marvel Splendor não inclui X-Men, Quarteto Fantástico. Por que disso? Porque alguns anos atrás, essas licenças não são trabalhadas da hora pra noite, né? No cinema, os X-Men e o Quarteto Fantástico não eram da Marvel. Então, a Marvel dos quadrinhos falaram, olha, a gente não vai trabalhar publicidade de algo que não é nosso. Agora tá tudo na Marvel, Quarteto Fantástico, X-Men. Exatamente. Eu acredito que já deve ter sido liberado packs aí pra esses personagens. Tanto que vai vir aí o Elder Sign, X-Men, que claramente é uma cilada mina. Quer dizer que a gente não vai comprar? Não, a gente vai comprar com toda certeza. Só pra ter certeza, né? Exatamente. Porque vai ser um jogo muito maneiro. E é só você comprar também um kitzinho de miniaturas, ou você comprar as miniaturas do Hero Picks pra aumentar a inserção no jogo. Vai ser muito maneiro, cara. Não tem como dar errado. Nossa, eu torço muito, cara. Eu torço muito. Se eu gostar do jogo, eu abro uma live depois da partida só pra falar que gostei. Mas se eu não gostar, tá bem. Porra! E me chama que a gente faz essa live, hein? A gente faz essa análise, irmão. Isso aí. Vamos fazer com certeza. Agradecendo ao Rafael, que doou 100 bits aí. Muito obrigado. Partida na tela. Grande final do Seven Wonders. Duel. Lembrando, tem três formas de vencer. Vitória científica. Você ter os seis símbolos de ciência. Vitória militar. Você empurrar o marcador até a cidade do adversário. Aquele cabo de guerra gostoso. Vitória civil é por pontos. Primeiro começa com aquela seleção de maravilhas. Depois vai se montar aí três eras. Cada era você vai pegar uma carta e vai realizar uma ação. A ação é construir essa carta na sua área de jogo, descartar pra obter moeda, ousar para construir uma maravilha. Lembrando, o jogo é sete maravilhas. Cada jogador tem quatro. Mas, no máximo, só podem haver sete maravilhas na partida. Chegou no final. Eu consegui fazer um resumo da explicação, hein, zombie? Maravilhoso, cara. Ele foi redondinho, hein? Pois é. Faltou isso aí nas outras, né? Mas, claramente, a gente vai se aprimorando. A gente vai bebendo ao longo da transmissão e vai melhorando. Já começou. Olha aí. Coisa linda. Apirou ou não pireu? Eita que agora tá sendo rápido, hein? De repente, né? O pessoal acordou e foi com tudo. Exatamente. A esfinge sempre escolhida de maneira celere. Outra palavra nova, hein, zombie? Bonita essa, hein? A gente não encontrou a definição, mas que é bonita é. Você pode até unir os termos de hoje e formar aqui uma frase. É aquilo, né? Tudo que é belicioso é celere. Talvez não faça sentido. A gente tem aqui... Talvez não faça sentido. Talvez não. Mas nunca se sabe, né? Um brigadeirinho é belicioso e é celere. É isso. Será que o Rodolfo vai pegar as duas maravilhas bélicas? Aí ele seria uma pessoa beliciosa, hein? Aí seria belicioso, hein, Paulo? Agora é importante, hein? Ele vai optar por ponto de vitória ou ele vai optar por descartar? Optou por ponto de vitória. As pirâmides dão o trabalho do cão, mas dão nove pontos de vitória no final da partida. Estamos aguardando, né? Alguma definição. Já temos a definição. Já tá dando pra ver todas as maravilhas. Então, aí sim, o Enio já partiu ali pra argila. Tendo como resposta aí a reserva de pedra. É uma carta excelente. E Rodolfo Rodrigues já quer ir pra ciência. Guerreiro aí, trabalhado na ciência. Daqui a pouco a gente vai ver pra quem que o zombie tá torcendo. Porque isso dá uma diferenciada, né? Partiu ali em busca do altar. Quer dizer, Enio vai fazer da oração a base da sua civilização. O pessoal já vai pesar e garantir alguns pontos. Lembrando também que a carta, ela dá um símbolo que você pode comprar outras cartas com ela. Preocupante aqui que Rodolfo Rodrigues também pegou a reserva de madeira. Vulgarmente conhecido como um monte de pau. E ele paga um por madeira. Independente da quantidade do adversário. Enio tá apostando na vitória civil, né? Vai, os pontos. É aquilo, né? Civil, viu. Se não viu, não viu. Se viu, viu. Se não viu, não viu. Se não viu, não aconteceu ainda. Mas em breve vai acontecer. E as cartas de matéria-prima estão pro meio e pro final, hein? Obrigando o pessoal a ter uma partida diferente, hein, Paulo? É. E o Rodolfo conseguiu pegar aqui o pau e a argila. É aquilo, né? Precisa do dinheiro pra poder usar as reservas, mas elas ajudam bem, né? Exatamente. O pessoal tá pegando as cartas militares, estão sendo descartadas pra virar dinheiro. Tá equilibrando a economia. A economia no Seven Wonders 2 é muito relevante, né? Você tem que conseguir gerar dinheiro pra conseguir comprar cartas, pra conseguir controlar a situação. E tem uma característica, Zomber. Tem uma forma também de... Tem uma característica interessante aqui no Seven Wonders 2, que é o seguinte. Quanto mais cartas de comércio você tem, mais dinheiro você ganha quando você vende as cartas, né? Exatamente. Porque uma das formas também de você dar um bloco no teu adversário, é você pegar muita carta de matéria, de matéria-prima, pra poder aumentar o valor do outro. Mas você pegando também as cartas de comércio, você vai ganhando cada vez mais. Tem uma partida que cada carta que eu descartava eu ganhava nove moedas. Tem tanta carta de comércio que eu peguei. É isso aí. Aconteceu de novo? Não, foi só uma vez mesmo. Ganhei a partida? Tampouco ganhei. Mas é isso aí. Mas ficou rico, né, Zomber? Mas fiquei rico. Ganhei o jogo? Não, mas fiquei com um rabo cheio de dinheiro. E é isso que vale a pena. De repente é o cabelo da verdade à vida. Zomber, o chat quer saber, é pra quem você tá torcendo? Eu não vou falar isso até o final. Eu vou manter até a terceira era. Quando chegar na terceira era eu revelo pra vocês. Senão vão me chamar de Urubuzento, Urububaca e Zomber Jagger de novo. Não, mas faz o seguinte então pra nós. Anota num papel aí e depois você só mostra. Porque senão você pode mudar de ideia. E a gente pode perder a magia. Pera aí, deixa eu pegar um papel aqui. A magia da sua zica, né? Não pode ser a sua declaração de imposto de renda que você mostrou na tela, né? Não cabe. É, 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 exatamente isso, né? É isso que eu tô evitando aqui. Olha, o pessoal tá fazendo uma análise muito preponderante aqui no chat, sempre carregando a gente. É que a argila vai custar caro pro Rodolfo, hein? Vai. Mas a gente tá pensando assim. Se eu vou lá e dá-lhe ganho na ciência, eu não preciso de barro, né? É que acontece, né? Ele tá com três cartas de ciência. Três símbolos de ciência. Vamos ver se o Enio vai dar o bloco nele ou não. Mas, é, é, até mesmo porque a carta de estrutura comercial da reserva de argila já foi descartada, né? Como ele não tá com mausoléu, ele não tem como pegar isso de volta. E a primeira manavida tá feita, hein? Acabou de fazer, fez o círculo máximo. E descartou uma carta cinza, hein? Descartou a carta de prensa. O Enio vai tentar fazer o controle das jogadas do Rodolfo por meio do poderio econômico, hein, Paulo? Aumentar o valor das cartas pra ele. Vai botar pressão, né? Vai botar pressão. Agora o Rodolfo. O Rodolfo pode comprar. Exatamente isso é o que eu teria feito também. Comprou as duas cartas de argila, tá tudo igual. Inclusive, acredito que o guerreiro comprou essa de argila e mandou um chupa. Mas, pode ser só a minha opinião, né? Exatamente, né? E aqui o Rodolfo, ele tá numa situação mais confortável. Porque ele pode pegar a estrutura civil sem pagar nada. Porque ele tem o Zé Gotinha, né? Ele tem a casa de bairro. Exatamente. E aqui, o custo do... Consegue fazer o aqueduto. Pagar nada, usando o símbolo do Zé Gotinha. Por sua vez, o Enio, ele tem duas cartas de estrutura civil que também permitem isso. Uma é o teatro. E ele pode pegar a estátua gratuitamente. E a outra é o altar que pode pegar o templo gratuitamente. Construiu ali o grande farol. Tem até música, né? Tudo começou... Há um tempo atrás, na ilha do sol... Tem farol nessa música? Não, cara. É isso que eu ia falar. Não tem farol nessa música, bicho. Deveria. Então, a gente vai... Vamos correr atrás aí do compositor, porque deveria ter farol, pô. Fica aqui a crítica musical. Deveria ter farol. Fica a crítica musical. Deveria ter um farol nessa música, claramente. Eu quase tirei da partida aqui pra fazer uma busca no Google aqui, pra conferir se tem farol ou não, mas eu vou me segurar. Eu vou me ater ao que é menos importante, que é a partida, e não vou pesquisar o que é mais importante, se tem farol ou não. Se tem farol ou não. E qual música tem farol? Aí fica o desafio da música do farol, hein? Olha só. Qualquer coisa, joga Djavan. Olha aí. Olha o Joãozinho me carregando. Essa música tem farol, sim. Ela tem... Num farol apagado. Eita, porra. Nem lembrava disso. Numa noite de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado. Ah, e o grande farol aí, zumbi, porra. Nem lembrava, cara. Num morrer abandonado e mais grande autastral. Aí sim, hein? É, essa música, né? Aquele que ele fala que carregou ela no... Não, não. A que carregou no braço, a que carregou no colo, era outra música, né? É uma música muito errada, por sinal, né? O cara carrega a garota no colo, pra depois dar um chaveco nela. Meu irmão, isso no mínimo deve ser criminoso, cara. Mas é pra cadeia mesmo, né? Exatamente, né? Pensa direitinho o que você tá fazendo, que alguma coisa tá errada. Eu ia puxar a música Eva, né? É minha pequena Eva, leva o nosso amor. Na última astronave. Mas tem astronave? A Eva, na pequena Eva, tem. Adão e Eva com a astronave? Então seria Adão e Eva alienígenas no paraíso? Teriam os deuses astronautas, Paulo? Aí é possível. Se essa música tem verdade, a gente tem que analisar a letra, né? A análise é que o Jardim do Éden seria um outro mundo, hein? Pois é. E aí eles pegaram a nave e vieram pra Terra. Por quê? Se eu pudesse, eu viria pra cá? Claramente não. Mas de repente o planeta deles tava acabando e ela levou o amor deles na última astronave. Quer dizer que teve outras, tá? E pra onde foram as outras, não sei, mas eu gostaria de ter ido junto. Então, uma análise aí da música tá bem coerente. O Rodolfo tá numa situação... Ele não consegue pegar o laboratório nessa rodada, porque ele precisa fazer dinheiro. Então, ou ele paga um dane-se pra isso e vende alguma carta e foi exatamente o que ele fez. É porque a pessoa reuniu três científicos e ele tem que buscar mais alguma coisa, né? Exatamente. Agora, cartou também. Não tinha como o Enio deixar passar batido isso, cara. Rodolfo Rodrigues tem que fazer alguma coisa com essa serraria. Ou constrói, ou vende, porque ele não tem que abrir carta pro outro. A não ser que ele vá construir a maravilha que permite jogar de novo. E aí valeria a pena ele fazer isso. Porque senão ele vai dar muita escolha pro Enio. E o Enio, ele tá com uma vantagem por conta das cartas de produção de matéria-prima. Ele tem mais cartas de produção de matéria-prima do que o Rodolfo. O Rodolfo só tem uma, agora tá com duas. Também o Enio tem a vantagem dos pontos, né? Tem a vantagem dos pontos. Ele tá com 13 pontos a 7 pontos. E ele tem uma maravilha muito boa, que é o Grande Farol, que dá todos esses produtos aqui pra ele. E ele ainda não usou a Esfinche, que deixa ele jogar uma segunda vez consecutiva. E agora ficou barato, barato. E chegou a cervejaria, né? Vamos ver, né? A gente já percebe quem é que vai ganhar quando pega a cervejaria. Fizemos essa análise na vez passada? Não, esqueci de fazer. Mas vamos falar assim mesmo. A gente pode mentir e falar que todo mundo, no torneio todo, que pegou a cervejaria, venceu. Exatamente, baseado no índice que eu quiser. E quem vai apurar, né? Fica aqui a dica, quem fez a cervejaria venceu. Todas? Todas. Não foi se uma, duas não ganhou todas as partidas. Ou deveria? Se não ganhou, deveria ter ganhado. Eu acho que tá na hora deles fazerem mais maravilhas, hein, cara? Porque ele tá chegando, já passou da metade do jogo. Enio tá com duas maravilhas construídas e, por enquanto, o Rodolfo tá com uma só. Olha, o Rodolfo não tem escolha. Na vez dele, ele vai ter que criar maravilhas, senão ele vai ter que abrir carta. Ou não, né? Exatamente. Ou não, ele depende da jogada do... Ele pode usar o Pireu agora, né, bicho? Ele pega uma carta, intoca ali e joga de novo. Mas ele também pode pegar aqui, essa de pedra aqui. Ele pode, a pedreira da labra e tiras, com certeza, que dá duas pedras. Só que o detalhe é o seguinte, você obriga o Enio, mas o Enio também tem uma maravilha de jogar de novo. E aí? E aí? E aí? Não dá pra deixar no deixa que eu deixo. É igual a música, né? Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Yara. Não dá. Não dá, não dá, não dá. O quê? Coisa linda. Gente, cada partida a gente escolhe um tema aleatório pra poder seguir. Exato. Olha, ele escolheu pegar a esfinge, hein? Pegar a pirâmide, quer dizer. E tampar nove pontos. Claramente ele... Teria feito isso? Ele tem mais do jogo que a gente, né? Mas isso não tem dúvida, né? Não é à toa que ele tá na final e eu não cheguei nem perto disso. É até em verdade. Eu teria jogado diferente? Teria. Joãozinho falando, já é carnaval no Covil. É isso. Lembrando que esse ano passem o carnaval em casa, hein, pessoal? É, aproveita aí, faz o Carná Covil e ninguém sai. Todo mundo fica em casa tranquilo. Eu não sei se você falou de sacanagem, mas fazer um Carná Covil seria maneiro para um caralho, hein, Paulo? É, pô. Tudo pode acontecer, né, zombi? Não sei se você tirou do bolso, mas seria muito maneiro, hein? Só a pandemia acabar, vai ter Covilcom, vai ter Carná Covil. E olha, a gente podia fazer um Carná Covil online, hein? Dá pra fazer, dá pra botar os meeples na avenida. Virtual, né? Assim a galera fica em casa, fica jogando, fica conversando falando merda, tomando aquela cervejinha marota e não vai sentir a menor falta dele pra outra. Só ir falando merda aqui, a gente é bom nisso, hein? Não, mas isso aí a gente é ao concurso, né, querido? Aí deixa os outros correm atrás, né? Caralho, Paulo, olha quanta carta militar que brotou agora, hein? É, Enio partiu pro ataque, hein? Ele falou, você não quer militar? Eu quero, dá-lhe. O Rodolfo, se ele quer aquele símbolo científico, acho que ele nem quer, né? Nem quer. Foda-se, não quero. Cara, eu teria feito diferente, mas tudo bem. Eu teria tentado jogar pra construir o Pireu, e na sequência pegar essa outra estrutura científica. É, porque ele pegava um símbolo aqui, né? Se ia ser útil ou não, a gente não sabe, mas... Exatamente. Exatamente. E essa alvenaria aqui, ela é sempre boa na terceira era, porque diminui os custos, né? Ainda mais que ele tá com pouca carta de matéria-prima, pra ele ia ser muito bom. Reduz o custo de dois, dá aquela carregada top. Só com o termo técnico, né? É, o Enio preferiu mandar a carta embora. Eu já teria pego a carta militar. Bom, mas se bem que também é deixar o cara pegar uma fichinha complicado, né? É, aí. Com certeza, né? É, pegou e voltou de volta. Agora tá no meio. Pegou e falou assim, ó. Aí, ó. Vamos largar disso? Aquela conversa entre os jogadores. Fala assim, ó. Vamos largar disso, tá no meio. Ih, não vai dar nem pra você, nem pra mim. Vamos ficar nessa. Olha só, Paulo. A partida tá bem apertada, hein? Tá no meio do cabo de guerra militar. 22 pontos pro Enio. 20 pontos pro Rodolfo. A única questão é que o Rodolfo tem aqui três cartas de ciência. Mas quantas cartas de ciência entram aqui na terceira era? Somente duas? Dois símbolos diferentes. Não tem vitória por ciência mais. Não vai ter mais vitória por ciência. Olha. Ele tinha que ter pego o quadro. E ambos estão com duas maravilhas construídas, né? Tá bem apertado isso, hein? Será que ele vai tentar o combi construir as duas de uma vez e... Olha lá. Chupa. Tentar dar uma trava? Se bem que... Poderia ser. Se bem que o Farol... Olha o Farol de novo. Essa carta do Farol tá boa pra ele. Olha o Farol de novo. Tô falando, gente. Farol tem tudo a ver com o Seven Wonders. Farol tem tudo a ver com a Bahia. Três pontos de vitória pra cada carta amarela. Não. Ela vale três pontos, mas dá um ouro pra cada carta amarela. Esse parece ser o Farol apagado, hein? Um detalhe, ó. Nossa. Porque o grande Farol, você vê a luz dele de longe, né? Agora, o Farol, a luz dele tá meia bomba, né? É aquele Farol à meia boca, né? Aquele Farol que já tem 50 anos. Já tá querendo parar, né? Já tá cansado. Pra mim tá bom. Pra mim deu, hein? Precisa de um azulzinho toda noite. Farol que te olha no olho e fala, ó. Pra mim deu, vamos pra próxima, né? Olha só como é que tá interessante a disposição dos custos, Paulo. Até agora, as cartas que aparecem, o Rodolfo consegue pegar de graça e o Enio tem que tampar dinheiro em cima, hein? É uma forma de jogar pressão e diminuir a escolha do adversário. Toda certeza. O Rafael, o nosso analista do chat, falou o seguinte. Que o único que pode... Não, não pode, cara. Pera aí. O que ele falou? Eu quase fui na dele. O único que poderia ainda ganhar potência seria o Enio. Não pode. Ele não tem... Não, brother. O Enio não tem nada. Ele não tem nenhuma. Eu quase fui na sua. Mas aí o erro seria meu, né? Eu quase fui na sua, mas assim, depois que eu fiz a conta aqui, a matemática por baixo, eu falei, não, não dá. Então, tá dedo esperado. Aí, ó. A estrutura científica parecendo a academia. As academias que eu frequentei na minha vida não eram tão bonitas quanto essa. Era mais uns pesos jogados no canto. De repente, ali, um colchonete suado pra você fazer um abdominal. Você tinha ali uma esteira, uma bicicleta. E quando eu digo uma, é uma. É uma mesma, né? Não é a primeira. A academia que eu conheço não é essa. Mas o jogo tem disso, né? Ele apresenta o circo que não tem palhaço. Ele apresenta a academia que não tem um supino. Não tem um halter. Não tem você fazer lá o tríceps de rosca. Nossa. Na época que eu fazia academia, pré-isolamento, né? Tinha uma época. Eu tava novato, não sabia nada. E aí chegava o professor. Ele mandava a série. E ele falava o nome das máquinas. Eu não tinha a menor ideia do que era. Ficava perdido. Tinha toda hora que eu ficava perguntando. Plexi, não sei o quê. Triplo, carpado. Eu olhava aquilo e falei, cara, como é que ele espera que eu decore o nome das máquinas? Dos exercícios? Nem eles decoram, Zumbi. Nem eles. Eu acho que eles inventam os nomes, hein? Olha, o Enio tá bem forte ali na ciência. Buscando aí pontos, né? Ele tem bastante pontos, mas tem pouca moeda. E o Rodolfo Rodrigues tá forte demais no comércio, no comercial. Tá garantindo aqui alguns pontos de vitória que valem mais do que dinheiro, né? O Joãozinho tá explicando o que aconteceu aí. Mas, pelo sim e pelo não, Rodolfo Rodrigues, Cigana Ciência, fez o observatório. Ele vai ver estrelas. E o nosso guerreiro, Enio Andrade, fez a guilda dos construtores. Detalhe é o seguinte, Zumbi. Cada um tem três maravilhas, né? Quem fizer a quarta, o outro não faz mais, hein? Exatamente. A gente vai correr agora pra ver quem vai dar o atraso e quem. Se eu sou o Rodolfo, eu crio a minha. Só por criar. Porque, senão, o Enio cria a grande biblioteca, ganha quatro pontos e ainda pega uma ficha pra ver o que vai vir. E ele fez. Talvez ele tá ouvindo a transmissão? Talvez. A gente espera que não. Mas, tá aberto aí o Palácio. Olha, o Rodolfo tá fazendo mais moedas. O pessoal do chat falou que o Rodolfo já entregou essa partida. Eu não tô vendo a derrota ainda não, hein, Zumbi? Cara, eu não tô acompanhando isso que o pessoal tá falando, não. Mas o Enio conseguiu dar uma e ver a volta boa, hein? É. 48 a 38, hein? Tá bem preparado o guerreiro. Mas lembrando, sim. A guilda dos magistrados aí dá uma força, né? Ele pegou a guilda dos magistrados e fez a diferença na partida passada, hein? Assim como a cervejaria, né? Como a gente já falou aqui, todo mundo que pegou a cervejaria venceu a partida. Zumbi, e cadê aquele papel seu aí com quem vai ganhar a partida? Pera aí, deixa eu ver aqui. Falando pra ver aí? Tá aí, você mandou o Rodolfo Rodrigues, hein? Espero não estar atrapalhando o Rodolfo. Mandou o Rodolfo Rodrigues. Mas a verdade é que eu não sei. E no momento tá perdendo, mas pode ter a virada, né? Pode ter o bom da virada, por conta da carta dos magistrados. E tá nóis, hein? Será, Zumbi, que você vai acertar o ganhador uma vez na vida? Eu espero que sim, mas na verdade eu não sei. Estamos chegando nos estertores finais da partida. Eu espero que sim, mas eu não garanto nada, né? Não garanto porra nenhuma. Rodolfo vai pegar essa carta, não tem jeito. E vai deixar a última carta da estrutura comercial da Arena para o Enio. Essa aqui que vale dois pontos, né? E essa vale três, né? E essa Arena parece Arena. E agora vamos para a pontuação. Decisão civil, né? Vai pelos pontos de vitória, que valem mais do que dinheiro. Vamos para a apuração. Tá apertado e... Não deu outra, né, Zumbi? O que foi? Deu ele, 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 deu ele... Guerreiro é campeão! O chat, Zumbi, vai falar que foi por sua causa. Exatamente, né? Os detratores vão falar mal a meu respeito. O chat vai falar que foi você. Eu também. O chat aí está comemorando, falando aí que o Zumbi azarou, que o Zumbi decidiu. Zumbi, vamos chamar os guerreiros aqui para a gente bater o papo. Começando aí com Rodolfo Rodrigues, que pelo sim, pelo não, foi afetado pelo seu desempenho, né? Eu gostaria de pensar que não, mas na verdade eu não sei. Rodolfo, você nos ouve? Opa, escuto sim. Rodolfo, foi de raspão, hein? Foi de raspão, hein? Nessa não deu. O chat está falando aí que a culpa é do Zumbi, que torceu para você, fez o bilhetinho. Torceu para mim, Zumbi? É, eu torci, querido, desculpa. Zumbi Jagger. Foi mal. Está tranquilo. Zumbi Jagger ataca de novo. Provavelmente fiz muita bobagem, mas é interessante. Normalmente a gente joga tranquilo, no amor, brincando, divertindo. Mas aqui na final eu estava tenso, prestando atenção na jogada, ficando puto porque achei que fez jogada errada, não sei se pode falar puto. Agora já foi, né? Depois que já foi, a flecha é disparada e a palavra dita não tem volta. Exatamente, né? Aquilo que sai não volta. E como é que foi esse torneio que a gente agora transmitiu só a semi... A semi... Isso aí me fode, cara. O tal do plural, para mim, é um pouco difícil, tá? Partidas da sexta-final. Porque a escolaridade, de repente, não está completa. A pessoa, de repente, matou uma aula que era essencial para a alfabetização. E aí acontece esse tipo de coisa. Eu peço desculpas aí para o Rodolfo Rodrigues. Mas, enfim, o zombi me carregou aí. Imagina. O que você achou desse torneio que a gente transmite às semifinais e à final? Ah, o clima de torneio é muito divertido, né? Muito legal. A gente conhece gente aí, bate-papo. O pessoal do Corvi é muito bacana, muito legal. Todo mundo que é apoiador aí, muito cordial aí. Combina o horário de jogar, tudo uma boa. Tudo muito bacana mesmo. Parece que estava meio, muita transmissão, né? Apesar de que eu assistia tudo. Mas aí fica mais leve, né? Para quem não tem tempo para assistir tudo. Assiste só a semifinais e a final. Eu achei muito bacana. Parabéns para o Corvi, mais uma vez, que promoveu essa diversão para a gente que está em casa ainda. A gente que agradece. E nessa ideia de transmitir menos partidas, a gente consegue fazer mais torneios. Então, semana que vem já tem do Luxor. Então, a gente vai fazendo essa roda aí. A ideia é que seja de 14 em 14 dias. Tem um spoiler, mas aí não rolou doação, não posso falar. Tem que manter a meta, né? Mas tem um spoiler aí do que vem por aí, que é, na minha opinião, algo muito, muito legal. Rodolfo. Maravilha. Valeu demais, cara. Mais uma vez, espero encontrar você aí no torneio Luxor. Valeu. Vou me inscrever, com certeza. Não sei se passa a primeira rodada que eu não joguei. Mas vamos tentar aprender aí. Valeu demais. Abraço pra vocês. Valeu, Rodolfo Rodrigues. Agora vamos falar com ele, o campeão. Enion, você está por aí? Fala, Paulo. E aí que deu, hein? Achei que não ia dar, não. Mas que partida sufocante, rapaz. O negócio pegou lá, viu? Cadê o grito de campeão? É. Campeão. Olha o pão de queijo. Eita, coisa linda do pão de queijo. Gente, ser campeão também deve ser bom. Cara, apertado, hein? Eu achei cinco pontos, pô. É muito pouca coisa pra você ver um dos dois. Paulo, vou te contar. Eu acho que eu nunca joguei uma partida tão séria na minha vida. Tão prestando atenção em cada jogada. Foi, tipo, muito tenso. Muito tenso. Mas foi muito massa. Acho que foi a melhor partida que eu joguei até hoje. Tipo, de diversão. De, tipo, pô, de entrar na partida mesmo, sabe? Que o Alvaro falou. Normalmente a gente joga muito o Ru, né? Mas essa foi, tipo, tudo pensado. Tipo, o que eu faço agora? Ele analisava cada carta que tinha disponível. Ou contava se ele ia jogar depois. Quem que ia lá na frente. Era, tipo, muito contadinho tudo, sabe? Foi muito massa. Foi muito bom. A gente se perdeu em algum momento da narração. Que a gente priorizou, de repente, uma música. da Bahia e tudo. Mas, assim, no geral, a gente se concentrou bem, né, Zombie? Acho que o Zombie tá mutado aí, viu? Fiquei preocupado com ele. No geral, a gente foi muito bem, né, Zombie? Ele não falou lá pra você. Foi bom pra caralho, né? Foi. Não, 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 mas acho que tem que ter aquela coisinha diferente no meio da narração que é marca registrada, né? Foi muito concreto demais. Não é o Covil, né, Renan? É isso aí. Como diz o Joãozinho, o Zombie tá bestalhado ali com essa sua vitória. Garantiu a caneca do torneio. Do Minha Caneca Style. É isso aí. Essa aí de campeão só você tem, exceto se alguém comprar também. Mas se ninguém comprar, é só você que tem. Mas a minha vai ter honra no meio dela, né, velho? Então vai ser mais especial. Eu mérito, né? Garantiu também uma cópia do Seven Wonders 2. Então, o Jean vai entrar em contato com você, Enno, em algum momento. Pegar seu endereço. Pegar tudo certinho pra gente poder mandar. Mas valeu demais. É campeão! Aí, eu também tenho só agradecer mesmo aí pela galera do Covil. Por toda a organização do evento. A galera que tá por trás aí fazendo. Já citou o nome de todo mundo. Muito organizado. Sensacional participar. Bem divertido, igual o Rodolfo falou. A gente conhece gente nova. A galera super atenciosa, acolhedora. Então, assim, nota 10 pro torneio. É isso aí. Vamos embora pro próximo, né? Quem sabe a outra sorte de novo chega na final. Então, é isso. Então, já posso contar com a sua presença aqui domingo que vem no Luxor. Exatamente. Quem sabe? Se tiver dando bom lá, né? É um joguinho só igual o Zombi nele. Jogo, mas nunca ganhei não. Mas quem sabe eu dou sorte, né? Pois é. Mas o jogo é muito bom. Seven Wonders 2 também com toda certeza. Jogaço! Valeu demais, Enno. Muito obrigado pela participação. Parabéns pela vitória, hein? Valeu demais. Eu tenho que aproveitar aqui e mandar um beijo pra minha esposa linda, maravilhosa. Tava torcendo por mim aqui, viu? Beijo, minha linda. Agora voltou, já? Voltou. Eu tomo aí. Zombi, tá de volta aí. A tela germina, mas tá de volta. Como é que foi aí essa final pra você? Cara, a final foi muito boa. Muito disputada. Foi muito acirrada. Cada hora um tomava na frente. Cada hora um tomava na dianteira. No bom sentido, é claro. Eu achei que a diferença de pontos que teve no final da partida não refletiu o quão acirrada ela foi. Muito bom o final. E como é que foi retomar aí os torneios aqui no Covilzob? Cara, é esse carnaval fora de época maravilhoso, né, bicho? Fica aquele clima de competição? Fica. Mas a galera mantém ali a amizade, o pessoal mantém a diversão. A hora que é adversário, é adversário. Você joga pra ganhar, mas passou isso. Falta ficar todo mundo de boa, todo mundo tranquilo. Eu acho que eu falo por todo mundo quando falo que já tava ansioso pra retomada dos jogos do Covilz. Que realmente tivemos um hiato, agora voltamos, sabe, Wonders Duel. Semana que vem a gente vai ter ainda o Luxor. E já fica aguardando pelos outros torneios, quais serão os outros torneios que virão. É como diz o Carnavalho aí, mandou no chat pra gente. Aguarde o que tem por vir. De repente, semana que vem a gente consegue divulgar o que tá vindo por aí. Pra quem tá acompanhando essas partidas pelo YouTube, eu peço que deixe o like, se inscreva, o Covil tá rumo aí a 32 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de vocês. E se quiserem saber um pouquinho mais do que eu faço, além de besteira, sigam ali o Instagram, arroba leandro__zombie, que acompanham o podcast do Zombicast PG. E é isso aí, sempre um prazer estar aqui com vocês nessas partidas maravilhosas. Valeu, Zombi, valeu a todo mundo que acompanhou. Um abraço e até o próximo vídeo.